Nós apresentamos esse requerimento para que venha a ser analisado pelo Conselho Deliberativo do Transporte Coletivo e também pela Companhia Metropolitana, que é a CMTC. Nós queremos que eles avaliem e mesmo neste momento da pandemia, libere o transporte de vans e micro-ônios dentro dos terminais. Nós sabemos que a frota, por exemplo, das vans que fazem o trabalho escolar, já é uma frota que já tem avaliação pelas agências, já tem qualidade. Sabemos que nas vans as pessoas não vão estar transitando ali em pé. Parlamento Goiano, ali os 41 deputados que ontem ali aprovaram por unanimidade esse requerimento. Nós estamos, já foi aprovado ontem também a vinda da CMTC, porque semana passada nós apresentamos requerimento para que eles viessem à Assembleia Legislativa dar as explicações. Este requerimento também foi aprovado ontem. E no dia de ontem, a aprovação desses dois requerimentos, esperamos que semana que vem eles estejam vindo à Assembleia Legislativa para trazer a verdade, o respeito, a dignidade. E se não existe ali a princípio um caminho, vamos criar um caminho. E o caminho que nós estamos vendo é a vinda das vans escolares para atender melhor a população.